Olá gente, hoje eu quero ensinar para vocês fazer esse copinho de chocolate com recheio de sabor coco e eu quero ensinar vocês também, se vocês preferirem, podem até pintar também fazer uma decoração se quiser pintar também pode pintar vão precisar de leite condensado cozinhado, uma caixa chocolate derretido pó para sorvete chantilly embatido copinho descartável de cafezinho para pintar vão precisar do pó dourado e macaco pincéis e para decorar cereja ou morango vamos começar pelo copinho você vai pegar o copinho vai colocar um pouco de chocolate espalhando aí você vai na geladeira o importante é umas três camadas depois de pronto elas vão ficar assim você vem com o peito na face e retira o copo ele vai ficar assim para fazer o recheio então eu coloco o leite condensado rozinho coloco o leite condensado coloco o leite condensado vamos fazer o leite condensado mexendo e coloco também o pó e mexendo e mexendo depois de pronto o peito vai ficar assim bem consistente lembrando que se tem batedeira pode usar batedeira mas esse sim é o modo mais simples para fazer pronto aí depois eu vou pegar os copinhos colocar o recheio dentro não precisa encher o leite condensado pega um saquinho um chantilly aí vai cobrindo coloca o leite pode fazer tudo com a cereja com o ouro ele vai ficar assim ele por esse só já é bonito mas se vocês quiserem pintar use o pó dourado e o pó de natal espero que vocês tenham gostado obrigado e até o próximo vídeo